E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo eu tenho vários cupons para o PicPay. E na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre, ou normalmente que sai um cupom novo do PicPay, sai primeiro aqui, como é o caso desse cupom, depois vem para o YouTube, então vale a pena participar. Aí embaixo também tem um link de outra promoção, no caso do PayPal, cupom de R$25,00 para você resgatar na sua conta do PayPal. Então clica aí e dá uma olhada. Bom, vamos lá, para ativar um cupom novo no PicPay, não tem segredo, você vai acessar a sua conta, vai clicar aqui em carteira, vai descer a página e vai ter a opção de inserir o cupom promocional. O primeiro cupom é o seguinte, tudo em letra maiúscula, você digita JNWBAW, então é JNWBAW, ativar. Esse cupom aqui é para novo usuário, ou seja, você precisa enviar um dinheiro para um amigo, para um conhecido, ou pagar um boleto de mínimo R$10,00, que você ganha R$10,00 de cashback. É um R$10,00 de bônus, na verdade, por ser um novo usuário, mas só funciona em contas novas. Beleza? Vamos lá para um cupom que muita gente curte, porque ele funciona para praticamente todas as contas do PicPay. Então não precisa ser uma conta nova, não precisa ter nada especial. Que é o cupom PRIMEIRAENTREGA. Esse cupom aqui acredito que já já vá embora, porque o outro que é parecido com esse foi embora, já vou mostrar para vocês. Você participou da campanha, eu já ativei. Esse aqui é um cupom para você ganhar bônus no iFood. Quando você ativar, acho que dá R$20,00 ou R$30,00 de bônus, depois você olha quando você ativar. O cupom que foi embora é esse daqui, PRIMEIRAVIAGEM, que é um cupom parecido com esse. Eu tentei ativar antes e já era, não tem mais. Então acredito que esse do primeiro entrega vai embora também. Vai entrar coisa nova no lugar. E você tem também o cupom TIMIDOPCATIVAR. Esse cupom aqui, já ativei também, ele é para Steam. Se você joga na Steam PC, você consegue ganhar um cashback, acho que se eu não me engano, R$50,00, até R$50,00, para comprar os jogos que você quiser. Então são três cupons muito bacanas aí para você ativar na sua conta. Como eu falei na descrição, tem mais cupons. Tem também grupo no Telegram, tem um link bônus aí com mais quatro cupons, além desses cinco que tem aí no link. Então tem muito cupom para vocês ativarem, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.